Alô, quem é? Eu gostaria de concorrer aos 100 reais Ah, só um minutinho que nós vamos transferir para o setor Só um momentinho, tá? 100 reais, Metropolitana, boa noite Alô, eu gostaria de concorrer aos 100 reais Só um momentinho Fátima, telefone aos 100 reais Alô, hein? Alô, eu gostaria de concorrer aos 100 reais Ah, aos 100 reais? Um momentinho, eu só vou passar então para a inscrição Um momentinho, por favor 100 reais, Metropolitana? Alô, nossa, tem um monte de gente passando Eu gostaria de concorrer aos 100 reais Ah, esse aqui é o 100 reais Só um minutinho que eu vou passar para a responsável, tá? Metropolitana, 100 reais? Alô, é com você que eu falo para fazer o cadastro? Cadastro do quê? De 100 reais? É Só um minutinho que eu vou passar para a responsável Alô? Metropolitana, cadastro 100 reais Boa noite Boa noite, é com você que eu falo para fazer o cadastro? Cadastro de? Para concorrer aos 100 reais? Um segundo, porque esse é o setor financeiro da empresa Só um minuto, por favor Metropolitana, 100 reais, boa noite Alô? Alô? Oi, Metropolitana, 100 reais? O que eu falo aí para fazer o cadastro? Você quer concorrer aos 100 reais, é isso? É Ah, só um minutinho, por favor Ah, fazer mais um cadastro aí Alô, cadastro 100 reais, boa noite Boa noite, é com você que eu faço o cadastro? Cadastro do quê? Para concorrer aos 100 reais? Não, não Com os 100 reais não Só um momentinho, por favor Com quem que é? Metropolitana, boa noite Boa noite Oi Quem que eu falo aí para fazer o cadastro para ganhar os 100 reais? Ah, 100 reais, só um minutinho, por favor Aguarda na linha, tá? Metropolitana, 100 reais, boa noite Eu já falei com você, já Ah, passaram você de novo aqui para mim? Uhum Só um minutinho que eu vou passar para o responsável, tá? Aguarda na linha Metropolitana, 100 reais Boa noite Boa noite Alô, com quem eu falo? Com o Caio Oi Caio, você quer concorrer a isso? Isso Pô, passaram aqui de novo Pera só um minutinho que eu estou passando para a pessoa responsável, tá? Não desliga não Alô? Alô Pode falar, querido Gostaria de concorrer aos 100 reais Puta, só em horário comercial, irmão Ah, mas falaram que ia ser a tédia Salve, boa, Telo Pera, telo Pera, telo Pera Pera